Oi gente, muito bom dia! Nós estamos na Secretaria de Mobilidade Urbana, Secretaria Parte da Secretaria do Meio Ambiente, aqui no Jau, o famoso CEPROM, para tentar desenhar o mistério e responder a pergunta que todo jauense faz. Afinal de contas, o que está acontecendo com o lixo da cidade? A gente que sempre fica acostumado a ter que acordar até mais cedo para colocar o lixo na porta de casa, para que os caminhões passassem fazendo a recolha, agora se surpreende quando volta do serviço e ainda encontra o lixo na porta de casa. Mas tudo isso tem explicação. Lembrando que o serviço de recolha de lixo em Jau é feito por caminhões de uma empresa autorizada com os coletores do município. Mas, secretário, pelo que a gente estava conversando, os coletores têm. O que está faltando são os caminhões. É isso, bom dia! Bom dia, Boni! Bom dia à população que a gente assiste. É exatamente isso, Bruna. A prefeitura tem um contrato com a empresa para que ela forneça 10 caminhões de lixo todo dia. Conforme está aqui no contrato, não sei se é possível ver. Então, de forma diária, ela tem que apresentar 10 caminhões de lixo, porque nós temos 10 trechos para cada margem do rio, como a nossa população está acostumada já há diversos e diversos anos. Acontece que a empresa não vem entregando esses caminhões. A secretaria usa as ferramentas administrativas que tem contra a empresa. Então, quando há falta de caminhão, a gente notifica pela falta de caminhão, descontando na nota do serviço. Mas, na verdade, Boni, não é o que a gente quer. A gente quer os caminhões na rua. Eu não quero ficar notificando a empresa para ficar descontando, porque se está faltando, o serviço não está sendo atendido. Então, assim, gera uma certa ansiedade. A gente fica muito aflito de ver essa situação. Para você ter ideia, hoje, a gente tem 4 caminhões de lixo, atendendo hoje a margem direita, como eu disse, são 10 trechos. E aí, o que a secretaria teve que fazer? Mudar toda a logística, fazendo dois turnos, para poder ir atendendo esses trechos. Os trechos são muito grandes. E aí, por isso, a coleta tem se estendido. Tem sido extremamente desgastante, não só para mim, mas para os nossos servidores aqui da Secretaria de Meio Ambiente. Eu sou muito grato pelo que estão fazendo. Mas, assim, a gente não entende mais, sabe? É quase um pedido de súplica para a empresa. Entrega os caminhões que a gente precisa. Não é para mim, não é para a cidade que precisa da coleta de lixo. A coleta de lixo é caracterizada como serviço essencial. A gente não pode ficar sem contrato, sem coleta. Isso não é bom para a gente, não é bom para a empresa que está contratada. Repito, não é notificar, ah, desconto, isso é medida administrativa. Mas a gente não quer isso. A gente quer a garantia de serviço do resíduo está sendo coletado. A gente precisa muito da ajuda, né? Porque está virando ajuda. Precisa pedir ajuda para a empresa. É um contrato, ela precisa cumprir o contrato. Mas a gente está aqui hoje quase pedindo ajuda. Põe os 10 caminhões para trabalhar na cidade, porque está ficando cada dia mais difícil. Giovanni, outra pergunta, talvez, que não queira calar. A empresa vem, veio no começo com 10 caminhões, aí começa a quebrar. Hoje, por exemplo, tem 4, o resto está quebrado. Aí, todo dia é feita uma notificação nova, é isso? É, exatamente. O que acontece? Nessa contratação de 10, a empresa tem que ter um reserva. Porque a quebra é normal. É uma situação muito desgastante, não só para o coletor, mas também para o veículo, porque é onde para e tudo mais. Então, a empresa tem que ter um reserva para atender e até 2 horas cobrir esse caminhão de quebra. Dessa forma que funciona. Não atende 2 horas, não se fica. Então, hoje, por exemplo, está faltando 6 caminhões, é notificada a falta de 6 caminhões. Quando fecha o mês, pega o valor de cada caminhão por dia, multiplica pela quantidade de caminhão que faltou ao longo do mês e faz a glosa, faz o desconto, né? É, o glosa do TEC, para descontar da nota. Mas aquilo, desculpa até reforçar, não era o que a gente queria, né? Está sendo extremamente difícil. E o que precisa acontecer para poder romper o contrato, digamos, com essa empresa e ter uma nova empresa ou ter uma solução para o lixo da cidade? Na verdade, como eu disse anteriormente, é um serviço essencial. Então, todos os serviços que são caracterizados de natureza essencial, você não pode ficar um dia sem serviço. Se acaba um contrato, começa o outro, isso tem que ser justo. Termina um, começa o outro. Então, primeiro ponto, não pode ficar sem um serviço. O segundo ponto é que sim, a secretaria tinha se preparado, a gente fez uma nova licitação, porque a empresa já vinha apresentando esses problemas, já feita uma concorrência, tinha se classificado em empresas, né? Só que aí, uma das empresas participantes, aí trocou uma liminar na justiça, isso paralisou a concorrência, isso já era, essa mudança já era para ter sido feito. Só que a gente ficou travado, né? E aí volta naquela, o contrato foi renovado para garantir a finalização do processo licitatório, tem mais um tempo ainda de validade de contrato, né? E a gente está correndo para fazer essa concorrência andar ou até uma licitação em paralelo para sair com alguma coisa. Porque, como eu disse, tem que acabar e começar outro, a gente não pode ficar sem um serviço. Então, assim, tudo que a gente pode aqui na secretaria, se mexer no sentido administrativo, questão de contrato, notificação, mudar a empresa, tudo mais, a gente está fazendo. Infelizmente, também infelizmente, que garante a legalidade das coisas, mas a burocracia atrasa muito, os tempos, os prazos, tem que esperar agora essa situação da justiça, né? Eliminar, julga e tudo mais. Então, assim, para a gente, de verdade, acaba sendo até mais desesperador, porque vai passando esses dias, as coisas vão se decidindo por causa desses prazos e vai desgastando cada vez mais. E aí, na outra ponta da população, eu coloco isso na porta de casa, que é o resíduo recolhido, porque quer de direito, é dever nosso, a gente não consegue. E aí, inclusive, acaba tendo algumas questões bem pontuais, mas a população, por não entender esse universo, critica o coletor. E aí, inclusive, eu faço um outro apelo, que não cobre o coletor. O coletor, ele está se dando o máximo. Mais uma vez, eu agradeço o que ele tem feito. Não é a culpa deles, né? É nós, como secretaria, num todo, que está sendo prejudicado pela empresa. E a gente precisa da ajuda. É uma súplica, de fato, para que ela simplesmente cumpra o contrato. A gente precisa disso. Bom, vou reforçar a vocês, a gente sabe, eu, graças a Deus, eu falo isso com muito orgulho. Um dos primeiros entregos que meu pai teve foi ser coletor de resíduos aqui em Jaúde, dessas passagens. Muita gente deve lembrar disso. É uma profissão que merece respeito, porque você reclama que chega do trabalho e o lixo está na porta, imagina ficar uma semana com o lixo na porta. E eles estão fazendo tudo para que isso não aconteça. Em que momento, de fato, isso pode ou deve ser resolvido? E, aliás, não custa nada para a gente, isso é público. Quem é essa empresa e o que a empresa alega para não mandar os caminhões para a cidade? Na verdade, desde o começo, havia algumas faltas de caminhão, mas a gente conseguia suprir esses trechos. Era um trecho só, então você fazia, depois aproveitava mesmo o nome de obra e acompanhava. Então, essa piora foi agora nesse final. A empresa vencedora do contrato, a empresa VFN, engenharia de serviço da Eirela, ela que presta serviço para a gente e que vem tendo esse tipo de situação. Tá certo. Tem previsão? O que a empresa alega para vocês para não estar cumprindo o contrato? Na verdade, as alegações são sempre invasivas, sem ser muito contundentes, sabe? Simplesmente retiradas dos caminhões, dificuldade na manutenção. São sempre coisas que giram nesse sentido, questão de contrato, de valor de contrato. Mas, assim, também quando ela participa da licitação, ela sabe. Ela deu o valor, não é a prefeitura que deu o valor. Então, assim, é complicado agora. Ah, o contrato está assim, o contrato é assado. Você aceitou a situação, né? O contrato teve que ser renovado, como disse, para finalizar o processo de licitação. O contrato foi renovado por 90 dias, então ele é até o meio de março, né? E a gente espera que não lá no meio de março a gente termine isso, mas que muito antes, que a gente consiga andar com esse outro processo em paralelo para poder nos aliviar aqui, né? É o que a gente mais quer aqui. Tá certo, Giovanni. Muito obrigado. Então, ó, VFN é o nome da empresa. Procurem na internet de Google aí. Ligue na empresa, faça com a gente, xingue, reclame, meta a boca mesmo. Se tem direito, a gente paga por isso. E são eles, no momento, junto com toda a situação burocrática formada pelos poderes que deveriam nos representar, é por isso que ainda estamos nas mãos dessa empresa e nada, por enquanto, pode ser feito. Tomara que a licitação que o Giovanni e a prefeitura estão encaminhando aí dê certo, que muito em breve todo esse problema seja resolvido. A gente segue acompanhando. Infelizmente, no momento, a gente pede a paciência de todos, inclusive a minha, a sua, de todos nós. E, ó, os coletores, os antigos de cheiros, que agora são coletores de resíduos, não tem culpa nenhuma, como disse o Giovanni. Eles estão aqui aguardando os caminhões chegarem para que possam efetivamente trabalhar e dar essa cara de cidade limpa para a cidade de Jaú. A gente vai continuar acompanhando e qualquer novidade, você pode ter certeza que na Central você fica sabendo primeiro. Fique sempre bem informado na Central da Notícia. A gente se fala. Fique sempre bem informado.